Se você está pretendendo reformar ou fazer algum ajuste na sua casa neste fim de ano, então aproveite agora! A promoção Boa Casa e Boas Festas Potiguar, lá tem todos os preparativos para você brindar com a sua família a mais completa renovação do seu lar! Presta atenção só nessas ofertas! Tem impermeabilizante Tec Plus, top 18 quilos, R$ 79,90, R$ 79,90. Tem textura lista 25 quilos, só R$ 99,90, R$ 99,90. Tem janela, olha, um forum alumínio líder, só R$ 129,90, R$ 129,90. Tem conjunto acoplado, só R$ 289,90, R$ 289,90. Tudo em até 10 vezes! Visite a loja ou acesse a potiguar.com.br ou se preferir, também pode fazer suas compras pelo Televendas ou WhatsApp em 2108-9999. E mais, neste mês de dezembro, o frete para São Luís e região metropolitana é totalmente grátis! Em compras a partir de mil reais, boa casa e boas festas potiguar. Tudo para você festejar o fim de ano com conforto ao lado da sua família! Gente, é isso aí, Kixabinha! Ah, Kixabinha! Esse ano a gente teve vários momentos especiais incríveis, inclusive, né? Matérias que a gente ficou com muito orgulho de fazer, porque ao longo do tempo, tantas vezes, eu já toquei no rádio, já acompanhei o trabalho desse grande poeta popular, e é muito engraçado a obra dele, é um cara de gente boa demais, Kixabinha! Vamos celebrar essa matéria maravilhosa com o poeta Amazã! Estamos aqui direto no Pinguim, tabua de carne! O poeta Amazã se apresentar no palco dos grandes nomes da música nordestina, é uma referência nacional! E o seguinte, ele vai contar sua história aqui no programa Onde Casa, e comentar várias coisas interessantes sobre a cultura do nosso país! E além disso, essa apresentação maravilhosa, onde vários artistas maraenses também já se apresentaram, é o forró, aqui no Onde Casa, Guilherme! Tudo bem? Como é que vai você, Danilo, que chama? O forró aqui tá quentura! Melhor que esse, o forró tem forró! Dança, Guilherme! Com a Bíblia e o Rosário procurei o reverendo E já fui logo dizendo, escute aqui seu vigário Eu confesso e o Nário, há muito tempo eu não vinha Porque muitos não vinha Mas agora me atormenta, homem fraco Não aguenta provocação de vizinha Bem pessoal, estamos aqui com um artista da maior singularidade De uma expressão nacional maravilhosa E além da obra artística dele Uma história de vida inspiradora Um pai de família exemplar, um empresário de sucesso No ramo da fabricação de sanfonas E um poeta popular que todo mundo gosta Boeta Mazan, prazer tê-lo aqui em São Luís do Maranhão mais uma vez E assim, aqui, suas músicas são conhecidas, né? Mas também tem o fato da poesia cabocla Que aqui é muito forte, né? Tem a história do Mané Pipoca, a briga na procissão E várias outras O Marcel ajudou muito a difundir isso aqui no Maranhão, no rádio Mas você tem essa força aí pela manutenção da poesia popular Queria que você me dissesse o que tem produzido nos últimos tempos Com relação à poesia cabocla E também o contexto atual da música nordestina pra você Olá Danilo, primeiro obrigado por esse espaço Quero abraçar todos de São Luís, aqui do Maranhão Dizer que é uma alegria grande Estar de novo aqui nesta cidade tão bacana Nesta capital maravilhosa E Danilo, a poesia, a música Eu carrego comigo desde criança Nós fizemos muitos trabalhos São 33 anos de carreira profissional Todo ano a gente fez um disco São mais de 30 trabalhos Escrevemos livros de poesia também Nos últimos anos eu não tenho tido nenhuma poesia de mais destaque A gente fez Manoel Pipoca Fez o Filho da Excelência A Semelhança do Papo pro Saco Tanca a Rua O Diabo da Mista Fera São poemas clássicos da nossa carreira Ultimamente a gente tem feito mais música No ano passado a gente fez um EP Que tem algumas músicas que eu vou mostrar aí no show Como é o caso da música Simples Demais Que é uma canção de viola Que eu adaptei pra o nosso ritmo Pra o shot Assim como fiz com outras canções Como A Lua, como Menina de 12 Anos Benedita Aparecida, por exemplo Que são canções do violeiro Que a gente adaptou pra o nosso ritmo Poeta, agora me explique uma coisa Com relação a tantas músicas que você já gravou Quais são os grandes compositores na sua visão Você já gravou Zé Laurentino Você já gravou tantas coisas bonitas Poetas que talvez ficaram esquecidos ao longo do tempo Mas que tem um valor muito grande Pra você, qual é a lista dos grandes compositores nordestinos? Então, eu gravei mais os cantadores de viola Como Moacir Laurentino Como Sebastião da Silva Ivanildo de Vila Nova Tive algumas composições com Ivanildo de Vila Nova Mas da música em si Os grandes compositores como Antônio Barros Marcial Melo, Petrussi Amorim Eu nunca gravei música autoral desse pessoal Tenho gravado assim, informalmente Não no nosso disco de carreira Os grandes compositores que eu considero Que eu conheço Considerar a gente considera todos Mas assim, mais conhecidos Os mais conhecidos do qual eu gravei música Foi o poeta João Gonçalves O grande compositor João Gonçalves Autor de Pescarim e Buqueirão Ás de Copa, Severina e Chique-Chique Galeguinha do Zóia Azul E que eu fui parceiro dele em muitas músicas E um dos maiores sucessos da minha carreira É uma parceria exatamente com o João Gonçalves Que é a Cabritinha É live, é live, é live, pra todo mundo se conectar O que não pode é falta milhaçado Arrasta pé e forró fiado Agora, e o Luan estilizado? Se orientou de alguma forma a carreira dele Ou a referência que ele pegou do forró foi natural? O Luan foi eu que o produzi Os primeiros discos de Luan foi eu que produzi As primeiras músicas foi eu que compus Então, sem sombra de dúvida Ele pegou um pouco da nossa pegada Essa é a grande referência nordestina O poeta Mazan A AP Vida, que você já conhece bem E a Notre Dame Intermédica, líder de mercado no Sudeste e no Sul Agora estão juntas em forma operadora de planos de saúde Com a maior rede própria de atendimento do país Por isso, agora, onde você estiver nesse nosso bracilzão Vai ter uma unidade por perto Olha a grandeza do negócio Hospitais, clínicas, pronto atendimentos Unidades de coleta laboratorial e diagnóstico por imagem E dentistas credenciados Tudo isso pra você ter agilidade na marcação de exames e consultas Atendimento acolhedor E aproveitar o melhor da medicina e da onotologia Cuidando de você e da sua família A AP Vida Notre Dame Intermédica é isso Mais saúde de qualidade, mais perto de você Conheça nossos planos 321734002, ó Tá aqui embaixo Ligue agora, AP Vida É, do Brasil inteiro é saúde pra valer Ê, 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 Kixabinha Olha, vamos matar a saudade, né De culinárias incríveis De uma boa comida que a gente recebe Esse ano esteve em São Luís aqui Um clássico chefe dantas, né Ele e o proprietário da Casa Veneza Fizeram uma apresentação incrível pra imprensa E lá no Quatrac não tem lugar mais lotado que lá Vamos lá Vamos lá direto pra Casa Veneza Telespectadores do Ode Casa Estamos aqui na Casa Veneza Para um evento especial Você sabe que pizza é algo muito gostoso Massas Todo mundo curte, né Uma celebração E aqui na Avenida Joaquim Mochão no Quatrac É lotado direto Vamos descobrir qual o segredo que tem de novidade aqui na Casa Veneza Pois é pessoal, esse encontro maravilhoso O anfitrião é o nosso querido Cláudio Diniz E o seguinte Aqui é lotado sempre aqui na Joaquim Mochão Um ambiente qualificadíssimo numa região estratégica Cláudio, quero que você me conte aí como é que está o contexto de aprovação É muita gente, mas ao mesmo tempo é muito trabalho, né É muito trabalho Graças a Deus que nós temos casa lotada Bastante cliente, né O trabalho, além do trabalho nós temos qualidade, né Nós oferecemos qualidade em tudo que a gente faz Em tudo que nós fazemos Nós queremos oferecer isso para os nossos clientes Todo cliente merece qualidade E um bom preço, né Cláudio, me explica uma coisa Porque é o seguinte, aqui é uma região que sempre foi muito tradicional pelos lanches Mas quando você monta um restaurante Isso é um passo à frente de qualificação, não é isso? O Quatrack já estava merecendo, né É um bairro muito comercial Mas nós viemos com outro conceito, né Um conceito em que você pode levar a sua família a um lugar Reunir em um lugar Aqui é um ambiente familiar Aqui é um ambiente aconchegante Se você permear pela casa Você vai ver que todos os quatro cantos da casa foram feitos para famílias Foram feitos para as pessoas se sentirem à vontade E é para isso que nós fizemos E para isso que nós construímos E estamos caminhando para frente Como é que foi a referência italiana? A Veneza, né Belas referências do mundo Do antigo mundo, lá da Europa O que você colocou aqui de diferente, de especial De mais qualitativo? A qualidade da comida italiana é inquestionável Isso a gente não pode E nós colocamos uma pitada, né Um diferencial Um pouquinho da comida brasileira Mas a nossa base mesmo, né Ela é italiana E a gente trouxe a Itália para o Quatrack E Cláudio, você está pensando em expansão? Porque com certeza outros ambientes foram construídos, né Eu não sei nem se tem para onde crescer Mas eu te pergunto, você está já com esse planejamento Para poder receber mais pessoas Para poder, por exemplo, fazer eventos Enfim, me conta esse planejamento Hoje a casa nós temos dois salões, né Um salão, um pavimento superior e um pavimento inferior Nós temos um parque para crianças Vocês estão convidados a dar um passado por lá E nós temos um salão de eventos É um salão que cabe 80 pessoas Climatizadas, sistema de som Sistema de projeção Um sistema privativo, né Você pode, fechou a porta Ninguém que está do lado de fora ouve Ou você não ouve também o sistema do lado de fora E nós temos dois ambientes Um ambiente interno, né Que a pessoa pode comer lá à vontade E tem um ambiente a céu aberto Que é essa área aberta aqui atrás da gente Maravilha, Cláudio Parabéns pelo teu empreendimento, né Ter investido nessa região tão importante E vamos convidar todo mundo aí para as novidades E para vir aqui na Casa Veneza Todos os dias, de 18h às 23h Casa Veneza, no Quatrac Estamos de braços abertos A casa é sua Maravilha, esse é o Cláudio Luiz E empreendedor aqui da Casa Veneza Pessoal, e nessa noite aqui na Casa Veneza Temos a honra de conversar com esse Que deu uma colaboração valorosa Para a cultura do Maranhão Para a cultura gastronômica Ele profissionalizou, qualificou A nossa culinária maranhense Por muitos anos em restaurantes de sucesso Aqui na nossa cidade Hoje ele atua lá Ainda aqui no Nordeste No Rio Grande do Norte Mas a sua marca ainda está aqui no Maranhão E de volta ele trouxe esse momento especial Para todo mundo Chefe Dantas, prazer em conversar com você E eu quero que você me diga aí O que você observou do legado Que você deixou de tanto tempo Aqui no estado do Maranhão Retornando aqui para essa ocasião especial Rapaz, eu acho que ficou Foi muito bem o que a gente plantou Porque a culinária maranhense Melhorou muito, né Quando eu comecei A coisa era bem diferente As pessoas eram bases Que tinham aqui Aquelas pequenas bases E hoje tem grandes restaurantes E a pegada que eu entrei Que é a pegada da comida nordestina Hoje está bem valorizada aqui Em São Luís E no estado inteiro, né Agora, chefe Eu percebi Ousadias em composições Na harmonização dos pratos Eu queria que você me falasse Quais foram, né Da experiência que você tem As que você mais fez De forma laboratorial Aquelas que você experimentou Mesmo que ousou Para fazer um prato aqui hoje Rapaz, por exemplo O arroz de abacaxi Essa mistura com carneiro Eu acho que é uma combinação perfeita O joelho de porco Com o arroz de limão Também eu acho que É muito bom Rapaz, é mexendo na cozinha Todo dia você se renova, né A cozinha é isso É renovação São fusões, né Que você vai misturando ingredientes E misturando os pratos também Casando os pratos E hoje tem tanta coisa assim A cozinha japonesa Ela se funde com a cozinha francesa Vai para a cozinha italiana Que se mistura com E a franca italiana Que é a cozinha francesa Com a italiana E é isso aí Cozinha é isso E você mistura Mistura os pratos E mistura os ingredientes Quanta coisa gostosa Aquele lugar é incrível Eu vou te contar, viu De vez em quando rola uma farrinha ali Que Xabinha tem uma cervejinha Eu gostei do joelho de porco Como? O joelho de porco da Rabão Tu tava lá, Xabinha? Eu fui Só pra comer, né Só que eu fico na área das estrelas, né Seu pilantra Eu fico na área das estrelas Só vai filar a comida do Mestre Dantas Rapaz Mas olha Em breve estaremos aí na Casa Veneza Aproveitando esta pizza maravilhosa Massa Italiana No coração do Quatrac A gente volta já